Olá, eu sou Flávia Martins e no vídeo de hoje trago uma ideia com a cola T6000 da TecBond. De forma rápida e fácil, você vai decorar o chinelo com pedrarias, strass e muito mais. Essa cola é excelente, vai grudar mesmo. Tô fazendo aí um detalhe para deixar o chinelo ainda mais charmoso. Você pode usar, presentear, vender, esse aí com certeza já tem dona, não precisa nem falar o nome, né? Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas, em breve tem mais passo a passo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!